Olá, meus queridos do canal Edson Trabach, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com dois aparelhos, gente. Um, porém, todos os dois da OITV, um da marca Bajinsat e o outro da Elsys. Mas a dúvida de hoje sobre a OITV são as perguntas que são feitas aqui no canal e eu venho e tento trazer em forma de vídeo, tá bom, gente? Da mesma forma que eu vou fazer um vídeo a respeito daqui a pouco desse modelo aqui, Sática de Regional, no aparelho, no satélite 61W, no satélite da Sky, no satélite da Oi, no satélite, enfim, no 63. Vou tirar suas dúvidas totalmente esse aparelhinho aqui em outro satélite. Mas a dúvida desse vídeo, Edson, perdi o meu chip. Eu posso já usar esse chip aqui no meu aparelho? Não, a resposta é não, tá? Vamos direto ao assunto, vamos direto ao foco e vamos dizer pra você que não funciona. Não dá certo. Não tem como você utilizar, não é verdade? Reutilizar esse chip, esse cartão, nesse aparelho que você perdeu o cartão. Não tem como, de forma nenhuma, você utilizar esse serviço, beleza? Porque é uma codificação, é uma configuração que é feita placa, kite e chip. Então, se você tirar o chip do outro cartão e colocar no seu aparelho, do outro aparelho, e colocar no seu aparelho que você utiliza, então, gente, infelizmente, infelizmente, não tem como, tá bom? Gente, eu já vi cartão de tudo quanto é tipo, você acredita que eu já vi cartão podre, chip podre, o formiga comeu, bichos, insetos comeram ele, apodreceu, enferrujou, só que quando um cartão desse enferruja, apodrece, o formiga come, imagina como que tá o aparelho por dentro. Então, gente, me desculpa a sinceridade, se uma pessoa não consegue cuidar de um aparelho, não consegue manter ele limpo, não consegue manter ele organizado, vai comprar outro chip, vai comprar outro aparelho, vai continuar a mesma coisa, então, infelizmente, o cuidado tem que partir do que você tem em casa. A pessoa deixar um aparelho desse encher de formiga, encher de insetos, gente, aí já é demais. Eu já vi, eu já presenciei, você que é instalador aí, você sabe que já presenciou de tudo, beleza? De tudo. Mas de tudo mesmo, tá bom? Então, essa é uma dica especial que eu tenho pra você. Aparelho 8 TV não funciona, você ficar trocando chip dele de um lado pra outro e pensando que vai dar certo, que não dá, tá bom, gente? Qual a outra dúvida? Deixe nos comentários, que eu, dando tempo, na medida possível, tem outros vídeos já na, né, vamos dizer assim, em ordem, assim que tiver um tempo e chegar à fila, eu farei um vídeo falando do seu aparelho, da sua dúvida, beleza? Então, meus queridos, infelizmente, essa é a realidade. A realidade é que tem um chip, perdeu o chip, pode usar em outro, não tem como, tá bom? Infelizmente, é uma realidade aí dura que eu tenho que passar pra você e é verdade. Beleza, meus queridos? Muito obrigado a todos. Eu peço a você que você se inscreva-se, vamos aí a tentar ajudar da melhor forma possível, ajudando, trazendo conteúdo pra você, tirando suas dúvidas e se inscreva-se aí. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no WhatsApp, pode me deixar nos comentários, que eu trarei a resposta pra você. Muito obrigado a todos e show!